A democracia é a mais importante conquista do povo brasileiro na sua história recente. Só quem não viveu ou não se atentou para a história do país não sabe o que é viver sob a força das baionetas da ditadura militar. A democracia exige discernimento na vitória e na derrota. Quem ganha eleição deve demonstrar maturidade e buscar consenso ou maioria pelas vias republicanas, obviamente, a fim de garantir a chamada governabilidade. Esse negócio de partido A só ter político santo e partido B só ter demônio é balela para engabelar incauto. Dizer que todo político é corrupto, idem. A democracia também exige maturidade aos derrotados. Quem perde eleição deve avaliar os porquês da derrota e tentar construir vias a fim de viabilizar-se enquanto oposição. Mas uma oposição decente, propositiva até, quando possível e necessário for, aberta ao diálogo sempre. É lamentável a onda que alguns maus brasileiros tentam levantar em favor da volta da ditadura militar. A ditadura militar é uma nódoa que envergonha e entristece o nosso país. Defendê-la é esquecer os males que esse câncer fez ao nosso povo e às nossas instituições. Ficaram marcas que jamais serão apagadas. A ditadura militar matou ou desapareceu oficialmente com 362 pessoas, segundo a Comissão Nacional da Verdade. Caçou mandatos e direitos políticos de milhares de cidadãos. Torturou outros milhares. Infundiu medo em gerações. Durante a ditadura militar, o direito ao habeas corpus foi suspenso. As prerrogativas dos juízes foram suspensas. O Congresso é masculado. A censura acabou com a liberdade de imprensa. Qualquer pessoa poderia ser presa com ou sem nenhum motivo. É preferível mil vezes qualquer governo eleito pela maioria dos brasileiros do que uma ditadura acanhada ou deslavadamente assumida. Só quem não viveu durante uma ditadura ou desconhece o que essa praga significa na história do nosso país pode pensar em admitir seu restabelecimento. Nossa democracia ainda está só engatinhando. O Brasil tem mais tempo de regime autoritário do que de democracia. O mais recente deles se estendeu entre 31 de março de 1964 a janeiro de 1985, quando Tancredo Neves se elegeu presidente e Sarney tomou posse. Que seja rechaçada toda e qualquer iniciativa de retorno ao tempo das trevas e dos porões da ditadura. Viva a democracia! Ela é cheia de defeitos, mas é preferível à ditadura. A gente não sabe se elegeu presidente e não sabe se elegeu presidente e não sabe se elegeu presidente. A gente não sabe se elegeu presidente e não sabe se elegeu presidente e não sabe se elegeu presidente.